Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O CDS trouxe hoje a debate, através do agendamento protestativo, um conjunto de 19 medidas sobre uma matéria tão atual que é o envelhecimento ativo e a proteção dos idosos. O envelhecimento populacional e, consequentemente, o aumento da longevidade faz emergir na sociedade a necessidade de se encontrarem respostas para as novas problemáticas da população idosa. Importa referir que Portugal enfrenta o envelhecimento e crescimento da população idosa com baixos rendimentos, que vivem sós, isoladas dos aglomerados populacionais. Impõe-se uma mudança de paradigma em matérias de envelhecimento. Reforçar a participação dos cidadãos de maior idade na vida social e adequação dos seus cuidados. Garantir políticas públicas e sociais salvaguardando, promovendo o seu bem-estar e inclusão da pessoa idosa, tendo em conta os riscos e fragilidades físicas, psíquicas, mentais, permitindo a sua longevidade e o envelhecimento ativa. Senhoras e senhores deputados, não poderia deixar de fazer uma referência merecida às entidades do setor social e solidário, representadas pelas misericórdias, mutualidades e PSS, que tiveram um papel decisivo no período austero que atravessamos. Sim, senhores deputados, uma referência mais do que merecida. As entidades do setor social foram e continuam a ser parceiras do Estado. Elas desempenham um papel preponderante na resolução de um conjunto de respostas sociais, contribuindo diretamente na promoção do bem-estar, melhorando e adequando os cuidados prestados ao idoso, substituindo-se muitas vezes às próprias famílias em tarefas tão simples como pagar a luz, a água, levá-las ao médico, dar-lhes o pequeno almoço quando chegam à instituição. Prestam diariamente o apoio a um grupo vulnerável de pessoas através dos seus centros de dia, dos lares de idosos, do apoio domiciliário e cuidados continuados. Esta é a realidade das entidades da economia social que a esquerda radical não valoriza. Não estamos a despejar quilos e quilos de projetos, como eu já ouvi aqui hoje. Deixemos de demagogias. O anterior governo, no âmbito do plano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações, desenvolveu vários projetos que estão no terreno e que continuam contribuindo decisivamente na vida dos nossos idosos. Sim, senhores deputados, o envelhecimento ativo não se pode dissociar de uma atitude que cada um tem perante a sociedade e perante a vida. É um processo de cidadania plena que depende fundamentalmente da condição de saúde, segurança, convivência e participação. Prepara-se hoje a velhice que queremos ter amanhã. E dirigir uma questão ao CDS, se pretendem, em vossas excelências, aprovar uma estratégia nacional para o envelhecimento que passe por definir responsabilidades políticas que envolva o setor social solidário, em concreto com as GPCS, ou acham que será um erro, como a esquerda radical diz neste Parlamento. Disse.